No capítulo 5, versículo 27, 28 e 29, diz assim a palavra de Deus. Ouvindo falar de Jesus, quem ouviu? A mulher. Veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Olha só o 28, como ele é importantíssimo. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Em nome de Jesus, amém. Curva a sua cabeça, querido. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra lida nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor, oh Deus de amor, tem falado aos nossos corações através das crianças. Agora nós já temos introduzido uma breve meditação na tua palavra. Já temos lido o texto e pedimos, ser conosco, abra a nossa mente e revele aquilo que tu tem nessa noite, separado para a tua igreja. Que seja uma noite de cura. Que o Senhor seja o Jeová Rafa sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém e amém. Querido, se tivesse que dar um tema para essa breve meditação, seria Jesus, o sol da justiça. Por que isso? Porque Jesus foi um sol da justiça na vida dessa mulher, que era impura e agora se tornou pura, purificada. A ponto de que ela demonstrasse a sua própria fé, eu vou abrir o meu esboço aqui rapidamente, a ponto dela justificar a sua fé, tocando em Jesus. Se você abrir a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, você vai ver o significado desse versículo 28 de Marcos 5. O que o versículo 28 diz? O pensamento daquela mulher. O que ela pensou? Ela não falou para ninguém, ela simplesmente pensou, se eu, ao menos, apenas, tão somente, tocar nele, eu vou ser curado. Não foi isso? Não é isso que está escrito no versículo 28? Quando você vai lá para a profecia de Malaquias, capítulo 4, versículo 2, você vai entender por que ela teve esse pensamento. Esse pensamento não foi aleatório. Esse pensamento não surgiu na cabeça dela por causa de nada. Malaquias é o último texto, o último livro do Antigo Testamento. É fácil para você poder achar. Ela conhecia essa profecia a respeito de Jesus. Malaquias, capítulo 4, versículo 2, Você que já achou aí, pode perceber? Diz assim, Mas, para vós outros que temeis o meu nome, olha aí, olha aí, olha. Nascerá o sol da justiça. Quem é? Jesus Cristo. É uma profecia cristocêntrica, apontada para Cristo. Trazendo salvação nas suas asas. E aqui, o original do hebraico é vestes. É orla. Quando você vê escrito asas, significa orla da roupa. Significa vestes. E aí, saireis e saltarei como bezerro soltos das trebarias. Aqui significa alegria. Irmãos, há a profecia de Malaquias a respeito de Jesus, no sentido de que ele nasceria. Não foi isso que as crianças fizeram agora há pouco aqui? Ministraram uma linda cantata com danças e músicas, entoando o nascimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eles celebraram o nascimento do sol da justiça, aquele que se revelou como Jeová, agarrafaram em nossas vidas e na vida dessa mulher. E aí, quando Malaquias faz essa profecia, ele diz assim, ele trará cura, salvação nas suas vestes. Irmãos, havia uma necessidade. E fazia parte da cultura, e mais do que isso, era uma determinação, no livro de Números, capítulo 19, de que todos os sacerdotes, todos os mestres, todas as pessoas que tinham a função de ensinar os mandamentos, a lei de Deus, eles deveriam ter uma vestimenta sacerdotal. E era essa a vestimenta que Jesus estava usando nessa noite. Como que era essa a vestimenta, pastor? Era uma túnica grande, ela tinha uma orla, ela tinha uma borda, ela tinha como se fosse uma corda, no final da túnica era azul, e aquilo representava os mandamentos do Senhor. Então, Jesus usou como exemplo, porque Ele é Deus e Ele era inciente, mas os mestres, os sacerdotes, precisavam usar para lembrar dos mandamentos do Senhor e não pecar dos mandamentos. E aí, o que acontece? Jesus estava usando essa roupa sacerdotal no meio de uma multidão. E aquela mulher sabia dessa profecia de Malaquias. Aquela mulher conhecia essa determinação de números, de que o sacerdote precisava usar aquela roupa. Aquela mulher sabia que era imunda, mas ela creu nessa profecia, sabia que a roupa traria cura, e ela não perdeu a oportunidade. Enfrentou a multidão, ela enfrentou a multidão, e ela tocou na orla da túnica de Jesus. Obrigado, minha irmã. Ela tocou na orla da túnica de Jesus. Por quê? Porque ela sabia que seria curada. Ela sabia que seria curada. Ela acreditou nessa profecia. Por isso ela pensou dessa forma. Se tão somente eu tocar nele, eu serei curada. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Porque a Bíblia diz, em Romanos 3, 23, que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Todos pecadores estão separados de Deus. E Romanos 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte. E aí eu ressalto que o pecado aí tem como consequência a morte física e a morte espiritual. Ela estava condenada às duas mortes, tanto física quanto espiritual. Mas ela conhecia a profecia de que nasceria o sol da justiça. E aquele que traria em suas vestes a cura, a salvação. Então ela aproveitou a oportunidade, e ela tocou naquela túnica para ser curada, para ter sua hemorragia estancada. Sarada, irmãos. Se você prestar atenção no início, como eu falei, ela gastou 12 anos da sua vida, e a Bíblia é bem específica nisso. Tudo que ela possuía de recurso com os médicos. E não conseguiu ser curada. Isso é um puxão de orelha em nós, crentes. Por quê? Porque ela conhecia a profecia, ela sabia quem era Jesus Cristo, sabia que era o sol da justiça, sabia que a túnica dele poderia sarar. Irmãos, quando Jesus se aproximava em uma determinada cidade, a notícia da chegada dele corria, as pessoas iam até Jesus implorando para ser ouvido e para ser curado, e as pessoas tocavam na roupa dele, e as pessoas eram curadas. Aí eu pergunto, por que ela gastou 12 anos e gastou tudo o que ela possuía e ficou sofrendo esse período todo? Por que isso, pastor? Trazendo isso para os nossos dias, muitas pessoas sabem que Jesus é o sol da justiça. Sabe que a túnica dele cura. Sabe que ele é o Senhor e Salvador. Sabe que ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Sabe que o sangue dele, Camerci, nos purifica e nos torna branco tão alto quanto a neve. Sabe que não tem outro nome pelo qual devamos ser salvos. Sabe que ele é o único mediador sobre as terras, debaixo dos céus, sobre os céus. Sabe que é ele, é o alfa, o ômega, o caminho, a verdade e a vida. Mas, mesmo assim, não procura Jesus. Mesmo assim, perde a oportunidade. Mesmo assim, na primeira dificuldade que encontra, desiste. Se essa mulher desistisse por causa da multidão, ela não teria tocado em Jesus. Ela não teria acreditado nessa profecia. Ela não teria fé ao ponto de Jesus perceber que dele saiu virtude, irmãos. Toda ação tem uma reação. E quando essa mulher toca na túnica de Jesus, sai virtude dele, sai poder. E ele diz, alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Ele foi direto nessa pergunta. As pessoas que não creem, as pessoas que não acreditam, as pessoas que não conheciam essa profecia, ou que conheciam, mas que desprezaram a profecia, tentaram de uma forma louca repreender Jesus. Mas, Senhor, existe uma multidão, todo mundo está te apertando. E por que você pergunta, quem me tocou? Ele diz, alguém me tocou. Me tocou com fé, porque conheci a profecia que há cura, que há salvação na orla da minha túnica. E eu senti sair virtude para essa pessoa. não teve outro jeito. A mulher teve que se prostar. A mulher teve que se colocar diante de Jesus e dizer, fui eu, Senhor. Fui eu que me toquei, que te toquei. E ela se prostra diante dele e diz que ela acreditava de que somente um toque ela seria sarada e ela seria curada. Irmãos, não é outro local que você precisa buscar. Querido, eu sei que é difícil, eu sei que a multidão representa tudo que é empecilho na sua vida. Uma falta de recurso, uma falta de crença, de credulidade, uma falta de emprego, uma família desfuncional, confusa, uma falta de fé, um vício, alguma coisa, um pecado que te acusa, uma força maligna, porque existe e o inimigo está aí para isso. Alguma coisa que quer atrapalhar a sua vida e impedir que você toque na túnica de Jesus. Mas nessa noite, não, em nome de Jesus. Nós repreendemos qualquer ação demoníaca qualquer dificuldade que te impeça a chegar até Jesus. E nós profetizamos que hoje será uma noite de cura, porque o Jeová Rafa se revela nessa noite, dando possibilidade para que você o toque, para que você o assente, para que você o busque, para que toda a sua vida seja alterada e seja mudada e transformada. Romanos diz isso para que nós tenhamos acesso à vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Nós precisamos mudar a nossa mente. As pessoas querem alcançar o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito, querem alcançar o que Deus tem para revelar, mas não querem mudar a sua mente. Nós precisamos renovar a nossa mente, é isso que o apóstolo Paulo usa. À medida que você tem a sua mente renovada, as coisas vão alterando, vão mudando e você consegue ter acesso àquilo que é de melhor de Deus para a tua vida, querido. como outras coisas impedem a você de ter acesso. Lembrando que Jesus virou para aquela mulher e disse, a tua fé te salvou, porque se você perceber até a falta de perdão impede você de ter o perdão. Mateus 6, 14, 15 diz, Jesus é direto e diz assim, olha, se você não perdoar ou não liberar perdão, o nosso pai não lhe perdoará. A falta de perdão é limitador da ação de Deus, uma intervenção sobrenatural de Deus na sua vida. A incredulidade também é uma ação limitadora. Jesus falava acerca, uma circunvizinhança em Carfanaum, Tiro e Sidon, e ele precisou sair dali para poder curar uma pessoa porque as pessoas lá não tinham crença nele. A incredulidade estava impedindo uma ação de Jesus. Então, você precisa crer como essa mulher creu. Ela acreditou, ela confiou na profecia de que debaixo das asas de Jesus, na túnica dele, na borda, na orla, nas suas vestes, haveria cura para ela. E eu quero dizer nessa noite que esse mesmo Jesus, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. Não há sombra nem variação de dúvida e você pode acreditar, porque nós somos templo do Espírito Santo, igual 1 Coríntios 6, 14 diz. Nós somos templo do Espírito Santo. Paulo pergunta, por acaso vocês não sabiam que são os templos do Espírito Santo, que são as habitações do Espírito Santo? Então, onde há um crente, onde há um cristão que é templo do Espírito Santo, Jesus está presente. Então, eu creio que ele está presente porque ele é onisciente, onipotente, onipresente. E eu quero declarar com isso que ele está presente nessa noite, com a mesma disposição, com a mesma roupa para ser, para curar, para te salvar, para libertar, para transformar, porque nasceu o sal da justiça. Aquele a quem pode todas as coisas, mas agora basta você querer tocar em Jesus, basta você querer tocar na roupa dele, basta você querer tocar em sua túnica, basta você querer acessar essa cura, basta você querer acessar essa salvação. Eu não aguento mais, pastor, muita confusão. A minha cabeça dói, o meu coração aperta, parece que eu tenho uma crise de pânico, uma opressão, uma depressão. Quando eu estou sozinho, tudo dá errado, meu casamento parece que não dá certo, meus filhos não me entendem, meu patrão me persegue, parece que tudo acontece, há uma dificuldade no meu entendimento, a minha mente fica confusa, eu já acordo complicado, parece que tudo vai dar errado, eu sinto uma dor em tal lugar, assim, assim, a minha alma dói. Meu querido, nessa noite, o sol da justiça está se revelando. Com a sua túnica, basta você acreditar na profecia e tocar para que seja curado, para que seja sarado. É uma breve palavra, mas uma palavra objetiva e direta e reveladora do poder de Deus sobre as nossas vidas. E diante disso, já diante disso, de tantas coisas que nós já participamos nesse culto, eu já vou pedir para que os irmãos orem, para que você curve a sua cabeça, para que você feche os seus olhos, para que o Espírito Santo e comece a aclamar por uma atuação específica e sobrenatural do Espírito Santo nessa noite. E comece a aclamar dizendo Espírito Santo de Deus. Nós pedimos a sua presença, nós invocamos a sua presença para que haja cura nessa noite, para que pessoas sejam alcançadas, para que o Espírito Santo se revele com o Espírito Santo consolador. intercedendo por nós como gemidos e inexprimíveis, porque até mesmo nós não sabemos pedir e Ele nos ensina como pedir, então peça Espírito Santo, me ensine a pedir. Espírito Santo, me dê força nessa hora. Espírito Santo de Deus, me ajude a tocar e acreditar que Jesus Cristo é o sol da justiça. Me ajude a tocar nessa túnica para que eu seja curado, para que eu seja sarado. E a cura, ela é plena, ela é física e ela também é espiritual na sua vida, querido. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual é a sua dor, se ela é física, se ela é na sua alma, eu não sei o que você tem sentido na sua casa, no seu trabalho, aonde quer que você vai, parece que o seu coração vai explodir, a sua mente dói, mas eu quero dizer nessa noite, Deus está te chamando. Jesus Cristo está aqui presente nessa noite para que você possa tocá-lo, para que você possa receber, porque Ele diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos. Por quê? Porque o meu julgo é suave, meu fardo é leve e eu vos aliviarei. E Ele diz assim, eu sou o bom pastor e o bom pastor conhece as suas ovelhas de uma forma nenhuma, eu lançarei fora aqueles que vierem a mim. Querido, então aproveite, porque Jesus Cristo quer te abraçar, Ele quer te salvar, Ele quer te curar. Em nome de Jesus, não deixe passar essa oportunidade, essa mulher aproveitou a oportunidade dela e ela enfrentou aquela multidão e crendo na profecia, no sol da justiça, ela toca na orla de Jesus na sua roupa para ser curada. Ela perdeu tanto tempo, então não perca tempo também, porque Deus foi misericordioso com ela para que ela tivesse essa oportunidade. E a sua oportunidade é hoje, é agora. Então eu vou fazer um convite para você, querido, para você, querida, que quer aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, para você que quer ser curado, para você que quer ser tocado, para você que quer tocar na túnica de Jesus em nome de Jesus, você vai poder se manifestar agora. Como, pastor? Você pode levantar uma de suas mãos, você pode falar, eu quero Jesus, eu quero esse Jesus para mim, eu quero essa cura para mim, eu quero essa salvação, eu quero ser transformado, como essa mulher foi transformada. Quanto a igreja está orando, querido, se você quiser aceitar Jesus Cristo, você pode levantar uma de suas mãos e aí você vai receber da parte do Senhor, através do Espírito Santo de Deus, a cura do Senhor, porque é o mesmo Jesus que esteve com um contato com aquela mulher, está aqui nessa noite. Alguém nessa hora, alguém nessa igreja, alguém nesse momento que diz assim, eu não aguento mais, a minha cabeça está doendo, o meu coração está doendo, eu quero esse Jesus para mim, Espírito Santo está falando com você, ouça o Espírito Santo, não se preocupe com amanhã, mas se eu levantar a minha mão e eu vou ser crente, pastor, as coisas vão mudar na minha vida, querido, venha como está, as coisas vão se moldando, o Espírito Santo vai falar no seu coração, quando você começar a ter intimidade com Jesus, quando você começar a entender as coisas que tem hoje prioridade na sua vida, deixarão de ter prioridade, tudo vai deixar de ter sentido, só a presença dEle terá sentido para você, sabe porquê? Porque você receberá a virtude dEle, receberá poder que vai curar, e vai transformar a sua mente, a sua vida, a sua alma, o seu Espírito será alcançado, então não deixe passar, querido, essa oportunidade, em nome de Jesus, alguém nessa noite queira levantar uma de suas mãos dizendo, eu quero esse Jesus para mim, levante-me de suas mãos, querido, eu não posso insistir muito, diga, eu quero Jesus, eu quero ser curado, eu quero tocar na sua túnica, por favor Jesus, revele o seu amor para mim, manifesta o teu poder, a tua graça, por favor Jesus, manifesta a tua misericórdia em glória, há uma batalha espiritual, querido, então continue intercedendo, você nem começou ainda a clamar e a orar, então não desista, continue intercedendo, querido, alguém, alguém que quer esse Jesus, misericordioso, gracioso, bondoso, que cura, que transforma, que restaura, que liberta, a música será tocada, enquanto os irmãos ministrarão, não é o momento para você cantar, só os irmãos cantarão, você terá a oportunidade de vir aqui à frente, de levantar uma de suas mãos, de se manifestar, dessa forma você receberá a graça do Senhor, e escutas quando o clamor, e acalma o meu pensar, me lavas pelo fogo, curando todo o meu pensar, oh Deus, confio em ti, confio em ti, confio em ti, Tu és a cura, eu que és tudo para mim, Deus, Jesus, eu preciso, Deus, eu preciso, Me escutas quando clamo E aclama o meu pensar Me lanvas pelo fogo Curando todo o meu ser Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Confio em Ti Tu és a vida Meu Ti Não há outro igual a Ti Confio em Ti Confio em Ti É de cura É de salvação O texto está dizendo O salmista que Jesus te cobrirá Com a tua salvação E isso te será por proteção Por escudo E por broquel Ele está dizendo que nada Nem o mal te alcançará Queridos Ele está Oferecendo para você Cura e salvação Conforto e proteção Segurança Paz Tranquilidade Não deixe passar essa oportunidade É o último apelo que eu farei nessa noite Alguém aqui Quer aceitar Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Levante-me de suas mãos Senão nós iremos encerrar o culto Acreditando que Deus deu a oportunidade Deus te abençoe Deus te abençoe Em nome de Jesus Há ainda a igreja clamando Porque o Espírito Santo O Senhor está passeando nesse meio Há uma proteção da parte do Senhor Como escudo e broquel E Ele te cobrirá Com salvação querido Há mais alguém que deseja Aceitar Jesus Cristo Como seu Senhor e Salvador Levante também uma de suas mãos queridos Em nome de Jesus O Espírito Santo está passeando em nosso meio Jesus Cristo está passeando em nosso meio Com a sua túnica Basta você Querer tocar em sua túnica Porque a túnica dele é de salvação E traz alívio No mesmo momento Que aquela mulher tocou na túnica de Jesus Ela sentiu curada O versículo 29 diz Que ela sentiu estancada a sua hemorragia Foi salva Física e espiritualmente Sabe o que isso significa? Que agora A partir daquele momento Ela teria certeza Que a sua alma Iria para o céu E não para o inferno Onde só haverá dor Ranger de dente Um lago de enxofre Feito e reservado Somente para o inimigo E seus demônios Não é lugar para gente Não é lugar para pessoas O lugar para gente O lugar para pessoas É o céu Por isso Você pode me procurar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E eu buscava um salvador E eu buscava um salvador Eu me escondi E a arete Glória a Deus Querido Senhor Mas teu perdão Me liberou Glória a Deus Tu me chamaste E eu voltei a viver Vamos celebrar querido Celebra o Senhor querido Glória a Deus Hoje vem salvação A esta casa Em nome de Jesus Glória a Deus Tu me chamaste E eu voltei a viver foi Glória a Deus Glorioso dia Que teu sangue me resgatou Celebre com alegria Com as palmas Selebre querido Deus Glorifica ao Senhor Cola sai Eu salvo Sou Teu grande amor Teu grande amor Me libertou Eu renasci Quando te conheci Tu me chamaste E eu voltei a viver Glorioso dia Teu sangue me resgatou Tu me chamaste E eu voltei a viver Glorioso dia Teu sangue me resgatou Vamos orar? Nós vamos orar pela vida do Tiago Hoje veio salvação a essa casa O Espírito Santo visitou com salvação a sua vida, Tiago Seja curado Mas essa oração eu vou fazer ainda, irmãos Pra você Porque você prestou atenção na mensagem? Jesus Cristo se revelou como Jeová Rafa Então nós vamos orar com alegria Pela salvação na vida de Tiago Porque veio cura física e espiritual na vida dele Mas você Que tem alguma dificuldade Que tem alguma enfermidade Vem aqui a frente Nós vamos orar nessa noite Por cura Vamos orar pra que Deus possa curar a sua vida Pastor, eu tenho uma dor assim, assim Não importa Vem aqui a frente Nós vamos orar Vamos orar pra que o Jeová Rafa Possa se manifestar na sua vida Nós vamos orar com fé Mas a chave no mundo espiritual Aqui na Bíblia Foi que aquela mulher Acreditou na profecia E ela tocou na túnica de Jesus Crendo que seria curada Então você que vier aqui a frente Tem que vir crendo que Jesus é Jeová Rafa Que na túnica dele Na borda da túnica dele Tem cura Então você vem crendo que será curado Em nome de Jesus Pra você receber cura da parte do Senhor Igreja, comece a aclamar Pra que Jeová Rafa Se manifeste nessa noite Com cura física E cura espiritual Na alma também Em nome de Jesus Nós profetizamos Cura Transformação Ó Deus Por favor ó Pai Vai tocando nessas vidas Ó Deus Com o teu amor Com o teu poder Com a tua misericórdia Estenda suas mãos pra cá Igreja Por favor Em nome de Jesus Toque nessas vidas Ó Pai Que seja um toque de cura Ó Deus Em nome de Jesus Essas pessoas estão sentindo dor Ó Pai Essas pessoas receberam Um laudo médico Ó Deus Em nome de Jesus E elas precisam Que o Senhor Se revele Como Jeová Rafa Ó Pai Nós profetizamos Que haja cura Nesta noite Ó Deus Que o Senhor Possa tocar Nessas vidas Ó Pai Desde o alto Da sua cabeça Até as plantas Dos seus pés E que seja um toque De cura Ó Pai Jeová Rafa Se manifeste Nessa noite Ó Pai Em nome de Jesus Que essas pessoas Sejam saradas Sejam curadas Ó Deus Qualquer enfermidade Saia em nome De Jesus Ó Deus O Senhor É Jeová Rafa É Deus de cura Que pode todas as coisas E nós pedimos Ó Pai Que a virtude Que saiu Da túnica do Senhor Para curar Essa mulher Através do fluco De sangue Esteja aqui Nesta noite Presente Em nome de Jesus E que agora Essas pessoas Possam receber Cura Virtude Poder Em nome de Jesus Nós oramos Porque nós cremos De que o Senhor É poderoso Para sarar Para curar Para restaurar Para transformar Porque o Senhor É Jeová Rafa A tua igreja Está reunidas Com as mãos Estendidas Clamando Por cura Por salvação Então toca Deus Toca Deus De amor Na cabeça Toca no peito Toca no ventre Toca na perna Toca nas costas Aonde essas pessoas Estão sentindo dor Em nome de Jesus Se tiver qualquer doença Desenganada pelos médicos Que saia em nome de Jesus Pelo poder Do nome de Jesus Pelo poder Do Senhor O Jeová Rafa O Jeová Jirê Que haja cura Deus Transformação de vida Que as pessoas Sintam um toque Do Senhor Nessa noite A tua igreja Clama A tua igreja Busca Por cura Por salvação Por libertação Em nome de Jesus E agora Nós queremos agradecer Pela vida do Tiago Nós queremos agradecer Pela salvação Que ele encontrou No Senhor Nessa noite Nós ligamos aqui na terra Para que seja ligado Nos céus Porque O Espírito Santo Entrou em seu coração E o Espírito Santo Faz morar No seu coração Escreve o nome dele No livro da vida Pai Traga paz Sobre a sua vida Traga alívio Deus Em nome de Jesus Que ele receba Da parte do Senhor Salvação E que toda a sua família Possa ser salva Pai Em nome de Jesus Nessa hora Deus Nós pedimos Pela vida do Tiago E agradecemos Porque o Senhor Fez entender A sua mente Se abriu Para reconhecer A tua salvação Pai Pedimos a Deus Nessa hora Que o Senhor Possa curar Todas essas pessoas Que vieram aqui A frente E que estão sentindo Qualquer dor Qualquer enfermidade Em nome de Jesus Nós damos uma ordem No mundo espiritual Para que essa doença Bata em retirada E saia em nome de Jesus Que traga alívio Transforme todo leito de morte E todo leito de salvação Em vida Em nome de Jesus Nós clamamos Nós invocamos A presença do Senhor Para que haja cura E salvação Em nosso meio Nessa hora Nós te agradecemos Porque o povo Creu na tua palavra Está ligado Está ligado nos céus Porque nós ligamos Aqui na terra Em nome de Jesus Ó Pai Amém E amém Glória a Deus Dê um forte aplauso Querido Amém 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 Amém